E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Quando começa o BBB, todo mundo já fica feliz em ser alienado e até fica imaginando como seria se a gente entrasse no BBB, né? Como é que a gente agiria em determinadas situações. Mas o que vocês não sabem é que todo bookstã só pensa em uma coisa quando o BBB começa. Se eu fosse pro BBB, qual livro eu levaria? Todo mundo sabe que antigamente você podia levar mais livros no BBB pra passar o tempo, né? Mas hoje em dia você só pode levar um, se eu não me engano. Essa é uma tarefa muito difícil pra um bookstã. Levar um livro. Porque tem que ser o livro perfeito pra você não ficar entediado, que não te traga uma energia negativa, que dê pra você ler em três meses, sem tirar o pique da leitura, ou que seja um tipo de livro que você consiga ler mais de uma vez em três meses. Então, assim, são muitas coisas pra analisar. Por isso, no vídeo de hoje, eu trouxe cinco livros que eu levaria pro BBB. Pra começar o vídeo bem, já deixa aqui nos comentários qual livro você levaria pro BBB, porque eu quero muito saber. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E o meu link da Amazon tá aqui embaixo também, assim como o link pra você comprar todos os livros que eu for falar nesse vídeo. Esse é um link comissionado da Amazon, portanto, quando você faz uma compra com o meu link, eu ganho uma comissão pela sua compra. Mas o valor da sua compra não muda em nada, tá? Não aumenta nem nada. É só uma comissão mesmo que a Amazon me dá, então apoie o canal e utilize o meu link. Bom, e é isso. Bora pro vídeo. Toda vez que eu penso, assim, no BBB, a primeira coisa que vem na minha mente é que eu vou ter que ler um livro que eu talvez não fosse ler, assim, com facilidade aqui fora. Que fosse um livro que eu sabia que ia demorar bastante pra eu terminar, que tivesse muitas páginas, que eu soubesse que, assim, hoje em dia eu tenho muita preguiça de ler esse livro, portanto eu vou levar pro BBB, porque eu já não vou ter nada pra fazer mesmo. Pelo menos eu acabo um livro lá, pelo menos eu leio esse livro que eu sei que... porque eu sei que a minha vida é muito corrida pra eu ler ele aqui fora. Então, o primeiro livro que vem na minha mente em levar pro BBB é Os Miseráveis. Essa edição sempre foi a minha edição, assim, sonho de consumo. E quando eu comprei ela, eu falei, não, eu vou ler, vai dar tudo certo, não sei o quê. Só que, assim, olha isso. Ela tem mais de mil páginas. E aqui em cima, inclusive, tem dois marca-páginas que já vem com um livro, porque esse daqui não consegue marcar o que vem aqui. E esse daqui não consegue... Vocês estão entendendo a lógica do negócio? É muita, muita página. Deixa eu confirmar aqui. 1.500 páginas. Pra ser mais precisa, 1.509 páginas. O Vitor Hugo, né, que é o escritor dos Miseráveis, ele já tem uma linguagem um pouco mais densa. Eu já li outro livro do Vitor Hugo também, que foi O Corcunda de Notre Dame. E eu já tenho, assim, uma experiência com a escrita dele. Então, eu já sei que vai ser bem descritivo. Mas como eu não tenho nada pra fazer lá, eu, assim, é o primeiro livro que vem na minha cabeça. Eu quero muito ler, mas eu sei que lá, provavelmente, eu teria tempo. Esses três meses, assim... Tomara que eu faça três meses pra aquelas, né? Eu acho que eu levaria Os Miseráveis, com certeza. Bom, levando em consideração esse mesmo critério, né, de um livro grande, que atualmente eu não tô tendo muito tempo de começar, talvez me mantivesse mais presa do que Os Miseráveis. Que é o triunfo da imaginação americana do Walt Disney. Que conta toda essa história, todo o processo de criação do Walt Disney, os desenhos, como é que foi a produção dos desenhos, a produção dos parques, assim, tem tudo, 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 tudo nesse livro. E eu achei ele lindo. Acredito que seria um ótimo momento pra eu ler. E também eu acho que seria um ótimo livro pra expressar a minha essência lá no Big Brother também, porque a gente sabe que demora um pouco pra gente conhecer realmente as pessoas lá dentro. Sei lá, eu acho que mostraria bem como eu sou a partir do momento que eu tirasse esse livro, sabe, pra poder ler. Bom, o próximo livro que eu escolhi pra levar pro Big Brother também seria um desses, né? No momento, seria esse daqui, que é Herança. É o último livro da tetralogia do ciclo da herança do Christopher Pauline. Eu ainda não li esse livro. Eu preciso ler, porque eu preciso terminar essa série. Eu já li os três primeiros, mas, enfim, não tá saindo a leitura desse daqui. E se eu fosse de agora em 2022, acho que seria um ótimo livro pra eu levar. Até porque ele também é mais denso, mas ao mesmo tempo ele tem uma história que nos cativa e que deixa a gente envolvido, sabe? Então eu acredito que seria um ótimo livro pra eu levar também. Querendo ou não, como ele é o último da saga, eu acho que ele tem uma coisa de você já se sentir dentro de algo, de algum universo. Então você já sabe o que aconteceu nos três primeiros, você já conhece esses personagens que vão aparecer nesse livro, você já tem mais intimidade com eles, então talvez tenha até um sentimento de você se sentir acolhido num lugar onde você não conhece ninguém, sabe? Então acho que seria uma ótima fuga da realidade. O próximo livro que eu escolhi é outro livro, que assim, eu não tenho muita coragem atualmente de ler, mas eu acho que seria um perfeito momento pra eu, assim, adentrar nesse universo e finalmente conhecer O Senhor dos Anéis. Então provavelmente eu também levaria, assim, caso não escolhesse um desses outros, eu levaria O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é a primeira parte, né? É uma trilogia no caso. Eu levaria o primeiro, ainda mais que essa edição é linda, né, gente? E por último, mas não menos importante, eu escolhi esse livro porque provavelmente eu levaria ele pro Big Brother porque eu gostaria de me sentir em casa ao mesmo tempo, porque assim, você vai pro Big Brother, você conhece pessoas aleatórias de diferentes lugares e diferentes personalidades, então eu acredito que eu, como pessoa, me sentiria um pouco intimidada e com muita saudade de casa, até porque eu sou muito caseira, eu sou muito família, então eu acho que eu sentiria muita, 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 muita falta de casa. Eu poderia levar qualquer um dessa série, mas eu escolhi o último livro porque é um livro que eu não li com tanta frequência, ele é um pouco maior do que os outros e ele não traz uma energia negativa. E eu já vou explicar o porquê dessas coisas. Que é Harry Potter e as Helicas da Morte. Basicamente, o principal motivo seria porque é um livro confortável, é o meu confi, um livro confi, book confi, que é quando você tem um filme ou um livro que você se sente confortável, que você se sente em casa, protegido, mas eu levaria Harry Potter e as Helicas da Morte porque eu acho que eu não lembro muito bem das coisas que aconteceram nele. Tem muitas coisas, inclusive, que são diferentes do filme, então eu acho que seria uma ótima leitura pra mim. Ao mesmo tempo, eu acho que ele não traz uma energia pesada como, por exemplo, em A Ordem da Fênix, que é bem mais intenso, que tem muito mais briga, muito mais injustiças acontecendo, então eu acho que esse daqui é um livro muito mais de explicação e de conclusão do universo, eu acho que eu ia gostar muito de levar ele. E ao mesmo tempo, ele também tem mais páginas, né? Eu gostaria de levar Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas ele é muito curtinho e eu teria que ler, tipo, 20 mil vezes em três meses, então não daria muito certo. Eu acho que esse daqui é uma ótima escolha pelo meu ponto de vista, sabe? Então, eu levaria Harry Potter pra o BBB, com certeza. Gente, deixa aqui nos comentários qual desses cinco livros você levaria pro Big Brother, qual você mais gostou. Eu também quero saber qual você levaria, qual é a sua escolha premiada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque essa semana tá vindo muita, muita, muita coisa boa, eu tô muito ansiosa pra já colocar assim, já falar tudo pra vocês e tudo mais. Mas já se inscreve pra não perder isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.